Gente, isso aqui é aqui na entrada do Iraque, minha gente. A turma tá botando fogo, tá fazendo protesto por todo lado. Já fizeram na marinha, na malha. Agora aqui no Iraque, gente. Olha, olha isso. Derrubar a placa, hein? Vou derrubar a placa. Vou derrubar a placa agora, olha. É pra ele, gente. Olha como é que tá assim. Na B.A.B.A. em dois três dois, minha gente.